Bom dia, bom dia pessoal, o Sapex Hermina aqui para mais um vídeo Hoje é quinta-feira, dia 14 Cheguei de lá de ontem às 3 da manhã, fiz uma viagem bem tranquila, um retorno bem tranquilo, graças a Deus E agora de manhã eu estou indo a Araranguá, acabei de fazer a coleta, estou indo para Araranguá O cliente de lá disse que queria que eu voltasse para lá, parece que eu esqueci de mandar alguma coisa Mas infelizmente eu não pude fazer porque já tenho essa entrega, está agendada, é um cliente meu, um cliente fixo Então não consegui ir, eles vão tentar ir mais uma segunda alternativa Estou bem pesado, estou com uns 600 quilos aqui no baú, estou indo aqui na manhã do gato E se eu já não tenho dó do meu burrinho, imagina com o burrinho da locadora É pau na boneca, Brasil acima de tudo, nós acima do peso Deixa eu virar aqui a câmera um pouquinho E aí pessoal, estamos aqui o pau e pau descarregando, já estamos aqui no burrinho Fênix Para quem perguntou que não sabe o que aconteceu, eu passei por cima de um para-choque de caminhão E voltando lá de Curitiba, danificou a frente da Fiorino para-choque, radiador, bateu um pouco na caixa Então está na oficina da seguradora Eu aluguei esse burrinho Fênix aqui para poder trabalhar enquanto a minha não fica pronta, certo? E aí turma, agora são 11 e meia, vou dar para almoçar aqui nesse restaurante aqui, que é muito bom Já comi aqui uma vez, não costumo almoçar, mas como eu fiz essa entrega de manhã E agora à tarde, por enquanto, não apareceu nada ainda, então eu vou almoçar aqui O que não é das mais baratas, mas é muito boa, e quando eu como eu não almoço mesmo Então, vou me dar hoje esse bucho aí À noite eu vou carregar para Curitiba, que o esquema mercadorial vai para São Paulo Mesmo esquema daquele dia que eu bati o carro lá no para-choque Para quem não sabe, eu passei por cima de um para-choque descendo ali a Serra do Guaruva E foi aí que o burrinho ficou ferrado, voltei de guincho O guincho aí da seguradora Tem uns vídeos aí que eu fiz, aqui o burrinho Fênix, e agora eu vou... Tem mais uma entrega para lá, só que eu vou comentar só à noite, acho que umas 9 horas vai ficar pronto o material, né? Então... Então... Eu vou tentar dormir um pouco, porque é isso aqui A pedrinha, que susto Eu vou tentar dormir um pouco, por quê? Porque aí a noite foi descansada, porque eu vou tocar direto, né? Vamos supor que eu saia de Tubarão umas 22 horas Eu vou chegar em Curitiba umas 3 da manhã mais ou menos, né? Vamos calcular mais 5 horas de viagem E eu quero voltar direto, eu quero chegar em casa de manhã Então eu preciso dormir um só na tarde, porque ontem eu cheguei 3 da manhã e acordei cedo hoje Não consegui acordar tarde, então... Eu quero dormir um só na tarde, mas aí pra mim dormir um só na tarde e modos operantes trabalhando É difícil, como é que eu vou fazer? Então eu vou encher o pandúria de comida Vou comer pra caralho, que aí eu como e fico preguiçoso Aí eu durmo Tô pertinho de casa, aqui a 101 Eu devo estar aqui uns 20km de casa Aqui no Morro da Fumaça, quase sanguinho, pertinho de Tubarão Então é isso aí então, pessoal, vamos almoçar então Então é isso aí então, pessoal, vamos almoçar então Aí Turmos Apex aqui Agora são 10 horas Em ponto, acabei de corretar o material em Tubarão E tô levando pra São Paulo, né? Na verdade é que é uma rota que eu faço quase que semanalmente Eu vou levar até Curitiba com meu parceiro, sócio, o Adriel No Curitiba ele pega esse material E amanhã bem cedo o Adriel tava fazendo a região de São Paulo, tá bom? Vou abastecer aqui na frente, compreitar a gasolina, né? O carro tá uma delícia de trabalhar muito macio Com uma carga relativamente leve, 200kg Vamos fazer uma boa viagem aí em nome de Jesus, tá bom? Deus acampunha aí cada um de vocês, abraço! Aí Turma, um burrinho aqui agora Nós vamos pra... Vamos, vamos pra... Pra São Paulo, na verdade, né? Eu vou só até... Eu vou só até Curitiba Agora são 10 horas Vou chegar lá umas 4 e meia, 5 horas da manhã Com a graça de Deus Vou na calma também O Adriel tem tempo de sobra aí pra chegar em São Paulo também Isso tem que estar lá amanhã até o meio-dia Então dá pra ele ir com bastante e tal É uma entrega só, é uma nota só, é um endereço só Então é bem de boa Burrinho Fênix tá aí? Carraço, carraço Muito gostoso de dirigir Eu vou trabalhar então Valeu, Turma Um negocinho feminino E aí Turma, tamo passando aqui pro Joinvive, né? Como é que você sabe que é Joinvive? É uma chuva, né? Tem chuva torrencial que tu não vê um palmo na tua frente É Joinvive Agora são 20h12 da manhã Estamos devagarzinho aqui na manhã do gato Tô bastante cansado, com muito sono Divido ontem a viagem a laje Eu não consegui dormir Mas enquanto eu não fizer a entrega eu não durmo E aí na volta, com a entrega feita Eu vejo o que que eu faço O mais provável é que eu encore no posto mesmo E tire uma soneca aí de uma, duas horas, né? Só pra restabelecer aí o sono E depois volte pra Turbarão Tá certo, pessoal? Daqui a pouco a gente não está lá mais então Valeu, tudo de mão E aí Turma, parei agora aqui Peguei café, sanduíche, mais um doce Que é pra ver se vai dar uma acordada Agora são duas horas da manhã Tô com muito sono Lá fora, ó Chuva que Deus manda Tô com muito sono porque ontem eu dormi mal, cara Toquei a noite toda lá praticamente com lajes, né? Acordei cedo hoje Não Opa Não consegui acordar, acordar tarde hoje E aí, às sete e meia eu já estava na rua de novo A tarde eu não consegui dar uma acuchilada no meio dia Né? E agora eu tô com sono Então eu vou aqui, peguei um café Vou dar um parão Vem um pouquinho a chuva Vou no banheiro e depois O banheiro... O banheiro... O banheiro lá... O banheiro lá... O banheiro lá... E aí agora eu tô indo ao banheiro pra... Tirar uma água... Tirar uma água e dar uma acordada, cara E aí eu tô lá... Puta que pariu... Banheiro aqui atrás... Vai se poder... Banheiro lá atrás, ó Ficou em Joinville E aí... Vou dar uma acordada... Um tempo... Não tem pressa... O Adriel tá lá... Lá em casa ainda... Vou dar um toque pra ele quando já estiver lá em cima da serra... Então não tem pressa nenhuma... A mercadoria vai ser entregue só amanhã... Só amanhã... Amanhã... Final... Início da tarde... Então... Vamos relaxar... Vamos relaxar... Descansar... Continuando aqui... Eu tava quase falando com vocês, pô... Biba ao na mão, pô... Pra cá... Muita chuva... Muita água... Aí, ó... Pô... Devo estar uma hora... Uma hora e meia no máximo... Uma vez de São José dos Pinhais... Aí eu parei agora... Vou tomar um café... Dá uns tapar na cara... Que tá perigoso... Ficou muito sono... Tá aí... E Joinville é isso, cara... Pra te saber... Pra te saber se você tá em Joinville... É... Choveu... Despencou o mundo... Caiu o céu... É Joinville... Aí eu sou tão sortudo... Que bem na hora que eu cheguei no caixa... Pra pegar o café... Entrou dois carreteiros... Pra trocar a carta-frete... Aí... Há uma amarração de carta-frete... Assina aqui... Assina cá... E é isso aí... Agora vou seguir em viagem... Devagarzinho... Comer um sanduíche... Tomar um café... O burrinho tá aqui... Tá aqui o burrinho Fênix... E vamos comigo... Tá bom, Junto? Tudo de bom... Aí, turma... Três horas da manhã... Três... Três e sete... E nós aqui... Botando pressão... Muita chuva... Chuva torrencial... Típica aqui... Dessa região... De Joinville... E é terrível... Pra chuva... Joinville... Guaruva... E já vamos... Começar daqui a pouco... A subir a serra... Aí... E dar o último passo... Antes de... De Curitiba... Tá certo? E segue... Viaje comigo... Um abraço pra vocês... É... E a chuvinha aperta... Hein... O vídeo tá melhor... O que aqui na Real... Na Real tá bem mais... Mais... Complicado dirigir... E aí, turma... Tamo chegando aqui... Na área metropolitana... De São José dos Pinhais... Na Grande Curitiba... Devo estar aí... A uns 10 minutos... Do local... Da transferência... Do material... Na Maba Vitária... Não, né? Tá de sacanagem... Pera aí... Nocauteou o caralho... Nocauteou o caralho... Na casa do Capeno... Então, gente... Continuando... É... Tamo chegando aqui... Pra fazer já... Transferência aqui... De mercadoria... E eu segui viagem... Agora são... Três e meia da manhã... Tá certo? Um abraço... Um abraço aí... Eu atrasei um pouquinho... Peguei muita chuva... No... Andei muito devagar... Eu teve trechinhos... Que eu andei a 60 por hora... Mas como não tem... Eu vi muita pressa... Então... O negócio é chegar com calma... E chegar com saúde, né? Um abraço, pessoal... Acabei de passar aqui... Por dois recaps de pneus soltos ali... Não sei se vocês chegaram a ver... Isso é um perigo... Na semana passada... Aquele ferro mudou com a minha vida... E esse recap aí... Dependendo do tamanho... E da quantidade de borracha que tem nele... Pra estourar um para-choque aí... E um radiador aí também... É dois pavidos, cara... É brincadeira... Um abraço, pessoal... Um forte abraço... Aí, pessoal... Chegamos aqui agora... Tô aqui com meu parceiro, Adriel... Meu sócio... Agora é com ele... São Paulo... Vamos que vamos... Vamos que vamos... Adriel... Um abraço aí, turma... Vai aí pra casa agora... Aí, turma... Quase... 5 horas da manhã... Estou exatamente naquele posto... Que eu... Que a Vitor Alço... Me trouxe na semana passada... Quando meu burrinho quebrou... Meu burrinho ficou exatamente lá... Exatamente aqui assim, ó... E agora, praticamente uma semana depois... Eu tô aqui de novo, né... Tive que vencer os fantasmas... Pra... Pra tá aqui... Não foi fácil, não... Passei bem no trechinho... Ele me deu um aperto no coração... Uma tristeza... Mas é isso aí, né... Não podemos... Temos que enfrentar nossos medos, né... Não podemos ficar correndo deles, não... Só assim que a gente supera eles... Tá certo? Agora eu vou tomar um café... Estou aqui abastecendo... E vou seguir viajo, tá bom? Um abraço pra vocês aí... Segue o jogo tudo de banho... Então fechou, turma... Passa água no rosto, né... Café, água... Deixa eu arrumar aqui... Caralho... Ô porra... Tô voltando aqui pro burrinho... O burrinho tá ali na... Na bomba ali... Vamos ver se dá pra ver, ó... Tá lá o burrinho na bomba... E vamos voltar pra tubarão agora... Se Deus quiser, com a graça de Deus... Um cafezinho... Uma água... Uma água no rosto... Tenho quase certeza que eu vou conseguir chegar bem em casa... E se por um acaso eu ver lá embaixo que eu não consegui... Eu vou ser o primeiro a parar... Eu vou ser o primeiro a parar e descansar, né... Que o frete tá ganho mesmo, né... Graças a Deus aí agora o nosso amigo Adriel... É um puta do motorista profissional... Estradeiro... Eu tenho certeza que ele vai chegar no local... Combinado no horário... E... Ai caralho, cara... Semana passada foi a mesma coisa... Eu vou bater nesse copo aqui em tudo... Eu vou derramando e vai entorrando... E... Tem um café quente... Tem um café... Tem um café muito quente... Tem esse... Esse café aqui, ó... Que é pelando, aí, ó... É pelando... É lava vulcânica, cara... É aquela... É onde me encosta... Ele tá com dois copos de plástico... E ainda me queima... Então é isso aí, então... Vou voltar pra tubarão então... Que é a graça de Deus em nome de Jesus... Passei uma água no rosto... Vou colocar aqui meu bonezinho... E vamos com tudo de novo... Valeu, gente... Segue o jogo... E aí, turma... E aqui no Join in Vivi... A chuva continua... Subi com chuva, né... Cheguei lá em cima do meio da serra pra cima... Em Curitiba... O céu tá todo estrelado... Uma noite bem agradável... E aqui embaixo da serra... A chuva não parou ainda não... Não deu trégua... Se não chuva... Se não era Join in Vivi, né... Segue o jogo... Cinco e meia da manhã... Um abraço... Bom dia, bom dia... Turma... Agora de manhã... Sete horas... Parei aqui em Join in Vivi... Pra dar uma dormida num bosque... Tá bem perigoso... Tava muito cansado... Pescando... Já vi... Até eu resolvi parar... Ir num bosque... Tem uma cochevada aqui... Mais ou menos uma hora... Aqui no carro... Então já é o suficiente... Pra eu seguir viagem... Vamos lá, tá bom... Um abraço pra vocês... Se inscreva no canal. 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 E aí